100 gramas de shiitake 1 pimentão em tiras 1 cebola 1 tomate 1 pouquinho de azeite 2 dentes de alho Vamos deixar dar uma douradinha A cebola O pimentão O tomate O shiitake 3 colheres de sopa de suco de laranja Meia colher de chá de gengibre ralado Meia colher de chá de alecrim Uma colher de chá de páprica Um pouquinho de mirim Sal a gosto Salsinha a gosto Um fiozinho de óleo de gergelim Torrado E por último Semente de gergelim a gosto Vamos deixar mais um minutinho E desligar E desligar E desligar Um fiozinho de louco Fiozinho de louco Aproveite E desligar